A técnica se chama decopagem. A íris recorta a gravura delicadamente com água e aplica sobre a tigela de vidro. Depois de uma demão de cola, a vasilha é decorada com tinta colorida. É trabalhoso, mas a artesã diz que faz com o maior prazer. Ela se lembra de quando era criança e via a tia fazer artesanato. Eu tenho uma tia que trabalha muito bem com decopagem e eu sempre ficava olhando para ela fazer as peças dela. E depois, em determinado momento, agora em 2017, eu fiquei desempregada. E em casa eu comecei a desenvolver peças, fazer a pintura em garrafas. Agora vocês sabem o que eram essas peças de vidro decoradas pela íris? Olha só, eram tampas de medidores de relógio, daqueles relógios de energia elétrica, que depois de um certo tempo, estavam velhos demais e iam ser jogados fora. Então aqui nas mãos da íris, essas pecinhas de vidro são decoradas e ao invés de virar lixo, viram obras de arte. As tampas são limpas, esterilizadas e decoradas uma a uma. Depois, se transformam em floreiras, saladeiras, fruteiras e vários outros objetos úteis para casa. A Enel, responsável pelos medidores de energia, achou a ideia tão bacana que resolveu ajudar. Essa é a ideia do projeto Enel Compartilha Empreendedorismo. Esse projeto a gente tenta buscar dentro da empresa as demandas que nós temos de descarte de materiais. Encontramos a comunidade grupos produtivos que façam algum trabalho relevante para aquela comunidade. E a área de desenvolvimento socioeconômico atua como uma ponte entre essas duas necessidades, entre essas duas demandas. Até agora, já foram doadas mais de 3.500 tampas de medidores. O projeto é um dos apoiados pelo programa Enel Compartilha Empreendedorismo. Nele, todo mundo sai ganhando. Todos os projetos têm que ganhar um ganho para a comunidade e um ganho para a empresa. Então a empresa ganha por ser ambientalmente correta e a comunidade ganha por estar sendo gerada renda para as pessoas que estão ali sendo beneficiadas. As peças decoradas são todas vendidas. E a renda vai para a Associação dos Idosos do setor Balneário Beia-Ponte. O dinheiro é importante, mas não é tudo. O nosso objetivo não é ganhar com as peças. O nosso objetivo é que isso não vá para o lixo, que a sociedade reconheça que a gente precisa fazer reutilização, reciclagem, valorizar a sustentabilidade e valorizar o artesanato, que é algo que nós estamos perdendo. Iris fica orgulhosa de saber que ao invés de poluírem o meio ambiente, as peças decoradas por ela estão nas casas de muitas famílias por aí. Eu estou ajudando o meio ambiente, ajudando a associação e está sendo importante para mim também, como renda também, né? Porque com esse trabalho a gente sente útil em poder ajudar alguém também. E aí E aí E aí E aí E aí